E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Esse é meu suporte, isso é engraçado, se cê tá achando ruim, troca de ódio pro jurado Não, eu fiz muito e eu quiser, é você que determina onde eu piso o pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada, não tenta me beijar, nem eu tenho namorada Eu também tenho, tá suando na função Eu não quero te beijar, tá suando na função Dordinha soca a forma, já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, polícia se prepara, eu escolhi pisar o pé Só tem em cima na sua cara Minhas costas você jogar, eu sei como é que é, parceiro, eu não posso parar E sei bem que a ordem quem usa é os militar Mas nóis não liga pra isso, nóis nunca fica pra trás Nóis troca tiro na guerra, mas corre atrás da paz E se o bagulho é louco, eu tô é buscando mais Se o malandro fica a chave, ele não liga pra quem faz Vai, parceirão, você não tá recuando Aê amigão, cê tá ligado, toma um tapa Não vem jogar na minha responsa, a reponsa das marcas Que faz trabalho escravo e atrasa os outros Eu também tô no corre, eu também passo sufoco Também faço meu trampo e também sou o meu suor Então faça a sua parte pra ter seu mundo melhor Eu tô te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prado era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro Se não você for morrer, sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de RAP Cê alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três aldeias que cê perde seguido Te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai botar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Que eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrontadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas tem que fazer um bagulho de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não, 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 não Não tem tempo de correr Ele ia entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de mim Medo de você, toma só gente, o que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Eu sem medo de você, que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi caba preta, tem medo de um chihuahua Apanha não te esquece, na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull Tô armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então tenha palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Começa uma rima na batida Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida Você vai dar essa queda, todo o que é que eu não vou falar E agora você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como trocar Você tá ligado, eu vou te amassar E eu não preciso abaixar, meu calão É porque você vai ficar no chão Com certeza você sabe que é essa situação Te derrubo com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Você tá ligado, você não é Eu vou te bater, com certeza De efeito, eu tô na pista Não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Demorou, parceiro Mas você tá ligado que você falou Que você superou obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse E vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Rima, faz tempo que você tá Despreparado Não vai ser que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sinto invertido Eu não mandei meu jardim Só pra você entender E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu sei é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado E não tinha passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso leitado sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado que é o compaço E toda vez eu piso na matara Faço grito e me descalço Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Então estrada aí aprende a contar Sem maldade Manoel cansei dizer algo Por isso que aprendi a tirar E mano sem maldade Eu provo que minha rima é brava Mais de escada A banda que é logo Quem vai limpar o resto Salve álbum Mas o seu logo é um nome Pode ser um que o França Você é logo Não adianta quem ficar pra limpar As lambança quem faz é nóis É o hip hop Você não deve com a capita Paijeiro Não vem pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o big bagunceiro Sem maldade camarada A lambança já tá no hip hop De miliano Desde o BBC que paga de agressão De mulheres amigos Faça pano E isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então sou bem de te limpar Com flor e preta Quem é gris de mina Toma chato em quatro quina Enquilo chega e manda verso Mas a massa mano É chato em quatro rimas Sua coroa faz o meu risado Muitas vezes errei Muitas vezes eu já me senti muito errado Só que quando eu batalho com você O mínimo que eu tô é centrado E eu sei que você vai rimar Sei que você vai se depositar Eu rimo pra eles pensar Consequentemente eles vão gritar Sabe por que? Que eu transmito uma ideia Eu sou o lobo Tocando a cadeia Eu não faço eles gritar Eu toco o coração da plateia Toca o meu Me faz rimar melhor que o teu rimado Eu sei Que cê falou Que não tinha mais flecha na minha aljada E o rei Que cê falou Que tava no trono Me transformou no meu professor Não, não, não Rei pra mim é só Jesus O resto é usurpador Vem que você entende Hoje eu te bato Você aprende Eu não me acato Esse é o relato De um MC que faz MCs Como você vira mato Você tá entendendo? Ah Minogueira GP Tô rimando igual com as luzes A minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um fogo que flui Você sabe que eu vim do gueto Quando eu rimo o seu cartelo ruim Jesus não é rei Mas eu respeito em toda sua fé Como você fala de ele é rei Rei é pouco pra o que ele é Depende do que é o trono Por isso que eu rimo sério Depende do ponto de vista Da vista do povo e do que é seu império Por isso que hoje eu te mato E agora sempre guerra Jesus é o rei do céu Respeito o curi que hoje é rei na terra Rei na terra é Lúcifer Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo Você se fudeu Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço Ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura Seu Lúcifer Tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar Ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa Que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se apanha Você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa É o rei da terra Chama do Lúcifer Pra que sou o demônio da tua mente Eu sou o anjo Que toca coração Que salva a alma Eu sou o anjo Que fez improvisação Meus adoram essas palmas Sabe por que? Faço pistola e parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo Com um maqui na mão Você quer dar Se torna tudo tipo um maqui